Graça e paz amados de Deus, como é que vocês estão estudantes e iniciantes de teologia? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aí para mais uma aula, hoje é a aula 47, estamos falando sobre a eficácia da expiação cristã, perfeito? E não posso deixar de dizer para você, para você nos ajudar, nos abençoando, curtindo, dando logo like aí, para você não esquecer, não esqueça também de comentar, para você ajudar a engajar o canal, você pode estar nos ajudando de várias formas, é importante sempre lembrar isso, como é que viraliza um vídeo? Quando uma pessoa começa a compartilhar com a outra, a outra vai compartilhando, Você pode fazer isso, compartilhando nos grupos do WhatsApp, Facebook, perfeito? Você pode também ajudar o nosso canal, abençoando este canal, se você entende que essas aulas, esse instituto, esse canal tem sido benço para a sua vida, na vida de outros, eu peço a você, você tem essa condição, de abençoar na nossa plataforma aqui, logo abaixo, no link da descrição, não apoia-se, a partir de R$5,00, eu quero que Deus coloquei no seu coração, R$5,00, R$10,00, dentro das suas possas, você pode estar abençoando, investindo, entenda que esse canal também é um ministério, a partir do momento que muitas vidas estão sendo abençoadas, muitas pessoas estão assistindo as aulas, os devocionais, vidas estão sendo abençoadas, eu entendo que seja um ministério, e você pode nos ajudar, através da contribuição do Apoia-se, logo após você fazer a sua inscrição, você poderá estar fazendo parte do nosso WhatsApp, posteriormente, posteriormente, sim, ao alcançarmos uma meta financeira, você vai fazer, vai estar concorrendo, você que nos apoia, vai estar concorrendo ao livro de teologia, mensalmente no seu conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu estou na página 214, você que me acompanha, você que me acompanha, nosso livro best-seller da Editora Vida, de Mylon Pellmer, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, então ele está falando sobre a inscrição, então ele vai falar sobre libertação da morte, a morte tem um significado tanto físico quanto espiritual, o sentido físico denota a cessação da vida física, em consequência de uma enfermidade, um envelhecimento natural ou de causas não naturais como a violência, é, porém, mais usada no sentido espiritual, isto é, como castigo imposto por Deus sobre o pecado humano, a palavra expressa é a condição espiritual de separação de Deus e do desagrado divino por causa do pecado, quanto o pecador, que não se arrepender, morrer fora do favor de Deus, permanecerá eternamente separado dele, ou no outro mundo, e essa separação é conhecida como a segunda morte, o aviso, o aviso, o aviso, porque no dia em que terá por vir, certamente morrerá, não se teria cumprido se a morte fosse apenas um ato físico de morrer, pois Adão e Eva continuaram a viver depois daquele dia, então no primeiro momento, o que eles experimentaram foi uma morte espiritual, no segundo momento, a morte física, ok? Aí entra uma polêmica aqui, vamos lá, entra uma polêmica e vários teólogos têm suas opiniões, tá? Eu também tenho a minha, veja bem, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não é isso? Você não está vendo a novela da Record? Não? Cuidado, tem que fazer um filtro ali na novela da Record, tá? Ali tem muito da interpretação dos roteiristas, muitos fatos lá não estão na Bíblia, mas enfim. Adão e Eva pecam, certo? São expulsos do paraíso, certo? Eles experimentam a morte, no dia que delas comerem, Deus que falou, certamente morrerás. Eles caíram durinho, mortos, como lá na Línea Safira, lá em Atos 5, não. Então, no primeiro momento não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual. Perfeito? Então são expulsos do paraíso, mortos espiritualmente. Posteriormente, mas muitos anos mesmo depois, eles morrem de morte natural. Eles experimentam a morte física. Então o pecado entra na humanidade, leva Adão e Eva a experimentar a morte espiritual, de modo que eles são expulsos do paraíso. Posteriormente, eles experimentam a morte física. Tá aí, ok? Ok. Pastor, então qual é a polêmica? A polêmica está na dúvida, porque a Bíblia se silencia. Adão e Eva, eles se arrependeram do pecado cometido no paraíso, da desobediência cometida, depois, com o passar dos anos? Sim ou não? Eles experimentaram a morte espiritual. Veja bem, quando uma pessoa está morta espiritualmente, uma pessoa está longe de Deus, ela está morta espiritualmente, não é isso? Então ela só passa a ser vivificada, a receber vida espiritual, quando ela está em comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, certo? Então, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, alguns teólogos entendem que eles estão mortos espiritualmente, estão afastados de Deus, mas que nos últimos dias de suas vidas, ou até mesmo anos depois, eles se reconciliam com Deus. A Bíblia não relata isto, mas alguns acontecimentos deixam implícito que isso tenha ocorrido. Depois eu vou entrar nessa questão. Outros teólogos dizem que eles morrem espiritualmente, são expulsos do paraíso e morrem sem a salvação. e eu, particularmente, fico com a primeira opinião. Por quê? Porque você vai ver ali Adão, melhor, Abel, seus filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, oferecendo a Deus ali ofertas, certo? Oferecendo a oferta, que era um ato de adoração. Então, alguns teólogos entendem quem ensinou isto a eles? Quem orientou Abel e Caim a trazer ofertas ao Deus Criador? Quem teria orientado e dito para eles que essas coisas agradavam a Deus? Então, alguns teólogos entendem que teria sido Adão e Eva. Eu também creio piamente que eles falharam, erraram, foram expulsos do paraíso e experimentaram a morte espiritual. Mas eu acredito, Adão vai morrer com 930 anos. Então, bem, teve aí muitos séculos para se arrepender, para se voltar novamente para Deus. Eu acredito que esse silêncio que a Bíblia diz, que a Bíblia não é clara, não diz Adão e Eva, então, em determinado momento, pediram perdão a Deus e Deus os perdoou. Eu tenho um relato como este, mas nos dá a entender pela criação, pelos nomes que eles vão dar aos seus filhos. Após a morte de Caim, Deus dá mais um filho para eles, que é Sete, que foi uma linhagem piedosa, que buscou o Senhor. Então, você começa a ter entendimento. Quem teria trazido esse ensinamento de buscar o Senhor, de temer o Senhor? Resposta. Adão e Eva, após terem se reconciliados com Deus, eles trouxeram esses ensinamentos para a sua família. No caso de Caim, no caso perdido, mas os demais filhos, temos esse entendimento. É bom entender, não sei se você já tinha ouvido alguém explicar ou falar sobre isso, mas é bom a gente pontuar aqui. Muito bem. Vamos lá. Quando as Escrituras dizem que Cristo morreu por nossos pecados, querem dizer que Cristo se submeteu não somente à morte física, mas também à morte que significa a pena do pecado. Ele se humilhou a si mesmo no sofrimento da morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. É Bíblios 2, 9. Por causa de sua natureza e pela disposição divina, ele pôde efetuar este plano. Não podemos compreender o como da questão, porque, evidentemente, aí nos defrontamos com um grande mistério divino. A verdade, porém, é que aceitamos muitos fatos neste universo sem entender o como dos tais fatos. Nenhuma pessoa ajuizada recusa os benefícios da eletricidade somente porque não a entende plenamente ou porque não compreende as leis do seu funcionamento. Da mesma forma, ninguém precisa recusar os benefícios da expiação pelo fato de não poder, pelo raciocínio, reduzir essa expiação à simplicidade de um problema matemático. Aí eu lembro das palavras do Agostinho, que foi filósofo e teólogo do século IV, considerado um dos maiores teólogos da igreja em dois mil anos de existência. O que ele disse? Ele citou uma palavra muito bonita em latim, credo ut intelligam, pastor traduza, significa creio para compreender. Então, Agostinho vai dizer isso. Existem muitas questões acerca da fé que eu não posso tentar entender para depois acreditar. Tem gente que fala isso. Eu só vou acreditar mesmo se quis Jesus me tornar cristão de fato quando eu entender isso aqui. Enquanto eu não entender esse mistério aqui, essa trindade, eu não quero saber. Agostinho, que foi filósofo, trigentíssimo teólogo, vai dizer que é o contrário. Ele diz, eu creio para entender. Eu creio para receber a revelação de Deus. Eu creio para receber a iluminação. eu preciso crer primeiramente. Eu não posso tentar entender primeiramente. Não inverta a ordem dos fatores. Ele diz mais aqui, visto que a morte é a penalidade do pecado, Cristo, Deus, assim mesmo, pelos nossos pecados, Ele pagou esse preço ao morrer por nós. Naquelas poucas horas de sua morte sobre a cruz, de forma densa, todo o horrendo significado da morte e as trevas do castigo estavam presentes. e isso explica a exclamação, meu Deus, meu Deus, por que me abandonasse ali, ali, la massa bactane? Essas não são palavras de marcha, porque os marchas são geralmente sustentados pela consciência da presença de Deus. Essas palavras são daqueles que efetam um ato que implica a separação divina. Esse ato consumou-se quando Ele levou nossos pecados. Segundo a Coríntios 5, a 21. Então, muitos teólogos entendem, como Mayan Pilman, que no momento da crucificação Jesus experimentou essa separação do Pai. Sentiu-se ali abandonado pelo Pai. Por que me abandonaste? Jesus estava fazendo uma declaração verdadeira. O peso do pecado que estava sobre Ele, como diz o profeta Isaías, o castigo que estava a paz levou sobre si. Então, todo o pecado reconciliando o mundo consigo ali naquele momento o fez de fato estar sozinho. Isso não significa dizer, olha só o que estou falando, cuidado, não tenho a interpretação equivocada, isso não significa que Jesus, no momento da sua morte, deixou de ser Deus, como diziam os gnósticos. Cuidado, nunca diga isso. Em nenhum momento Jesus deixa a sua natureza divina ou deixa de ter. Ele se separou do Deus Pai, sentiu-se abandonado por Deus Pai. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é outra. Certo? Então, nós não podemos confundir as pessoas. Ok? Então, ele sente o abandono do Deus Pai. Isso não significa que Ele, Jesus, que é divino, tenha deixado de ser divino. Lá na cruz, como muitos heréges ensinavam. Diz, mas é que, embora seja verdade que também os que creem nele tenham de sofrer a morte física, mesmo assim, para eles o estigma, ou seja, a pena, é tirada da morte e essa se torna uma porta para outra vida mais ampla. Nesse sentido, Jesus afirmou, quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11, 26, João 11, 25 vai dizer também um texto lindo, conhecido, eu sou a ressurreição na vida, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. Então, note bem, a marca, ou seja, o sofrimento, a consequência do pecado, mesmo você e eu tendo o Espírito Santo, sendo salvos, sendo salvos em Cristo Jesus, temos uma consequência do pecado, que mesmo você sendo salvo, essa consequência do pecado não é vencida, que é a morte física. Claro, ela pode ser vencida caso Jesus retorne agora e arrebate a igreja, então você não vai passar pela morte física, você vai ser arrebatado, vai ser glorificado, certo? Você terá o corpo glorificado. Mas, todos os cristãos em 12 mil anos de história experimentaram a morte física, que é uma consequência do pecado, certo? contudo, a pena da segunda morte, nós estamos livres. O que é a segunda morte? É a alma do indivíduo partir para a condenação eterna, para o reino da estreva, por ter morrido sem a salvação, por ter morrido sem ter recebido a Cristo como seu único e suficiente salvador. Portanto, ainda que experimentemos a consequência da morte física, que é uma consequência da entrada do pecado no mundo, eu e você, se Jesus não voltar, vamos experimentar a morte física, mais cedo, mais tarde, ao estigar essa pena da segunda morte, nós estamos livres. Aquele que crê em mim, olha que palavra forte, Jesus falando, ainda que morra, ou seja, ainda que me experimente a morte física, viverá. Então, a verdadeira vida não é esse tempo que nós temos aqui. A verdadeira vida não consiste em 60, 70 anos que nós vivemos aqui. A gente vive 60, 70 anos aqui e muitas vezes, muitos cristãos, parte dessa vida eterna aqui é de sofrimento, é de doença, de luta, meu Deus do céu. Ou seja, 70 anos aqui, 75, 80 anos vivendo aqui, passa rápido demais. No dia desse eu tinha 15, eu já estou 44, daqui a pouco 60. Minha filha casou há dois sábados atrás, foi embora, olha por quarto ali, ela não está mais presente ali, foi embora. É a vida dela, 20 anos de idade, casou. Então, no dia desse ela era um bebê, pegou ela no colo. A vida passa muito rápido. Então, essa vida aqui não é a verdadeira vida. a verdadeira vida é a vida eterna. Quem vive crê em mim. A palavra, o verbo crer, no grego, no evangelho de João, aparece mais de 100 vezes, para você ter uma ideia. A importância do verbo crer para a teologia de João, teologia joanina. Quem vive crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, não vai experimentar a segunda morte. Isso é fantástico. Não é João 11, 15? Dom da vida eterna. Cristo morreu para que nós não perecêssemos. A palavra, no sentido bíblico, significa rumo espiritual. Olha só. A palavra perecer, João 3,16. Deus é um mundo de tal maneira, Deus é um filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a palavra perecer, no original grego, tem um sentido. Quando a gente fala original grego, a gente sabe que não existem os manuscritos originais, autógrafos. Eu sei que é cópia, das cópias, das cópias. Talvez você esteja aqui, já tenha lido alguma coisa, mas não existe o original. Quando eu falo original, estou falando no idioma original, que eu sei que existem cópias, das cópias, das cópias, das cópias, e o original, o autógrafo, que os teólogos chamam. O autógrafo não existe, mas eu sei. Muito bem. Então, voltando. O termo lá no original grego significa isso, ruína espiritual. Toda aquele que crê não tem a ruína espiritual, mas tem a vida eterna. Caramba, como que é isso? Será um aniquilacionismo, pastor? Os testemunhos de Jeová e Adventistas pregam e ensinam este falso conceito. O que é falso conceito, pastor? De aniquilacionismo. Que não existiria um inferno para o ímpio e uma condenação eterna para que ele sofra pelo século dos séculos. A punição de Deus seria aniquilar, fazer com que a alma deixe de existir. Daí o termo aniquilacionismo. A Bíblia não nos traz algo semelhante a tal doutrina, não. Você percebe que em toda a cristandade só quem defende essa elizia, esse ensinamento equivocado é somente os Adventistas e os Testemunhos de Jeová. Só lembrando a você que Charles Therese no Rússio, o fundador dos Testemunhos de Jeová, também conhecido como Rússia Lidas, ele veio do Adventismo. Por que será que temos também presente na teologia dos Testemunhos de Jeová que temos também essa doutrina? Por que será, hein? Pois é. É um falso ensinamento essa ideia de aniquilacionismo, ruína espiritual não significa aniquilação espiritual da alma, do espírito. Ruína espiritual é uma referência à perdição eterna, é a alma daquele divino partir para uma eternidade sem Deus, para uma condenação eterna. Ok? E de mais aqui, a vida eterna significa mais que mera existência, significa vida no favor de Deus e comunhão com Ele. O homem morto em transcrições e pecados está fora do favor de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, o pecado é espiado e o pecador restaurado é plena comunhão com Deus. Estar no favor de Deus em comunhão com Ele é ter vida eterna, pois é vida com Ele que é eterna. Alcança-se essa vida agora porque os crentes estão em comunhão com Deus. A vida eterna é descrita como futura. Tito 1, 2 e Romano 6, 22. Porque a vida futura trará perfeita comunhão com Deus. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Eu posso também citar João 6, 47. Ele é futuro e ao mesmo tempo é presente. Lá em João 6, 47 Jesus vai dizer Vós tendes falando para os discípulos Vós tendes a vida eterna ou seja, é o presente você já tem. Então a Bíblia está se contradizendo pastor Jesus se contradiz? Não. Quando Jesus diz que nós teremos a vida eterna e ao mesmo tempo Ele diz que nós já temos a vida eterna é uma explicação para falar e para dizer que a plenitude dessa vida eterna a totalidade delas obviamente ela vai se dar no futuro a plenitude da vida eterna consiste obviamente quando nossos corpos forem transformados forem glorificados não teremos mais as necessidades desse corpo aqui de sede de fome e nós não nos sentiremos mais nenhum tipo de tentação não teremos essa inclinação pecaminosa mais porque nossos corpos serão glorificados e transformados certo? bem temos aqui a vida vitoriosa a cruz é o dínamo que produz essa resposta que constitui a vida cristã no coração humano a expressão eu viverei para ele que morreu por mim traduz bem o dinamismo da cruz a vida cristã é a reação da alma ante o amor de Cristo a cruz de Cristo inspira o verdadeiro arrependimento arrependimento para com Deus pecado muitas vezes é seguido de remorso vergonha e ira mas somente quando houver tristeza por ter ofendido a Deus há o verdadeiro arrependimento esse conhecimento interno não se produz por vontade humana pois a própria natureza do pecado tende a obscurecer a mente e endurecer o coração o pecador precisa de um motivo poderoso para arrepender-se algo que o faz ver e sentir que seu pecado ofendeu e injuriou profundamente a Deus a cruz de Cristo fornece esse motivo pois ela demonstra a natureza horrenda do pecado pelo fato de ter causado a morte do filho de Deus ela declara o terrível castigo sobre o pecado mas revela também o amor e a graça de Deus o que é bem expresso pela afirmação todos os verdadeiros peritentes são filhos da cruz o arrependimento não é deles mesmos mas é a reação para com Deus produzido na alma desses peritentes pela demonstração de que o pecado representa para o Senhor como também pelo que o amor dele fez para alcançar e ganhar os pecadores eu me converti gente com 15 anos de idade 15 para 16 foi novembro de 1992 tinha 15 anos de idade em janeiro eu fiz 16 anos então eu me lembro que eu ouvi três mensagens salvia mensagem de salvação numa igreja batista lá no bairro onde eu morava uma igreja batista bem tradicional antiga lá no bairro a mensagem foi cristocêntrica foi de salvação eu ouvi um dia eu ouvi outro eu ouvi no final de outubro duas mensagens no primeiro primeiro domingo de novembro dia 8 de novembro de 1992 a mensagem de salvação me alcançou eu me lembro que quando o pastor fez o apelo eu fui lá na frente eu fui chorando fui lágrimas eu era um menino de 15 anos aí você me pergunta mas você foi lágrimas porque você já era maconheiro já era viciado era bandido roubava fazia um monte de coisa errada você estava cheio de pecados grosseiros que precisavam ser perdoados não eu era um menino muito caseiro minha mãe teve ali uma patrulha muito forte em cima da gente meus irmãos não deixavam a gente ir na rua raramente deixavam a gente brincar de futebol ali na frente de casa mas éramos muito não saímos à noite éramos muito caseiros e minha mãe tinha aquele controle nos preendia bastante o nosso bem claro eu tinha experimentado drogas já tinha me oferecido copos de cerveja para beber mas eu detestei bebida odiei achava ridículo beber um troço que é amargo eu preferia tomar guaraná eu falava 14, 15 anos então não bebia não fumava não usava drogas não roubava ou seja era um menino caseiro poderia até se pensar mas não tem nada nenhum pecado que eu possa ser perdoado a verdade é que isso é uma falácia todos nós nascemos pecadores e ainda que nós não cometamos esses pecados esses chamados pecados grosseiros todos nós estamos mortos nascemos mortos espiritualmente e precisamos experimentar o que Paulo fala lá em Efésios 2, 1 nós estávamos mortos e fomos vivificados pelo Espírito Santo e eu fui em lágrimas lá recebi a Cristo lá na frente no apelo do pastor porque eu estava morto e ali ele estava encontrando a vida em Cristo Jesus a verdadeira vida por isso que eu fui em lágrimas entende? então todo pecador todo indivíduo o homem que reconhece que é pecador e veterado necessita desse perdão dessa salvação em Cristo Jesus então vamos fechar aqui esse capítulo diz assim está escrito acerca de certos santos que vieram da grande tribulação lavaram suas vestes e as alvejaram o sangue do cordeiro apocalipse 7, 14 a referência é o poder santificador da morte de Cristo eles resistiram ao pecado e agora eram puros de onde receberam a força para vencer o pecado o poder do amor de Cristo revelado no calvário os constrangiu o poder da cruz invadindo seu coração os capacitou a vencer o pecado eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida apocalipse 12, 11 o amor de Deus os constrangiu e ajudou-os a vencer a pressão sobre eles foi grande mas com o sangue do cordeiro a razão que os impulsionava eram invencíveis tendo em vista a cruz sobre a qual Jesus morreu não puderam trair sua causa para covardia e não amaram mais as suas vidas do que ele amou a dele eles pertenciam a Cristo como ele pertencia a ele a vida vitoriosa inclui a vitória sobre Satanás o novo testamento declara que Cristo venceu Satanás por nós os crentes têm a vitória sobre o diabo enquanto tiverem o vencedor sobre vou repetir aqui os crentes têm a vitória sobre o diabo enquanto tiverem o vencedor sobre o diabo ok? então a gente fecha aqui mais uma lição terminamos aí o capítulo que fala sobre a expiação falamos então a liberação da morte o nome da vida eterna e a vida é vitoriosa no próximo episódio nós vamos entrar no capítulo 8 vamos falar sobre a salvação propriamente dita ok? não esqueça aí de comentar dá like compartilhe esse vídeo Deus abençoe rica e abundantemente até a próxima